Alô galerinha do Projeto Mundo Novo Paraíso, o professor André Luiz de Iniciação Esportiva Céu das Artes. Hoje eu vim trazer para vocês, finalizando aí o treinamento de futsal, teorias e fundamentos. Hoje eu vou trabalhar a técnica da pedalada para o desenvolvimento com o motor aí. E também o toque de bola, pode ser numa parede, pode ser com algum outro parceiro, tá legal? Eu vou mostrar para vocês primeiro aí, vamos lá então. Deixa que ficar pedalado aí. Passa as duas pernas. Um, dois. Um, dois. Legal galerinha, agora o toque de bola pode ser numa parede, pode ser numa sarjeta de uma calçada, se tiver alguém para retornar o toque, melhor ainda, tá legal? Pé direito, bateu lá para o toque, pé esquerdo, pé direito, que nem não, e toque de bola, ou chute, né ó. Legal galerinha, por hoje é só, até o próximo vídeo aí, obrigado.